Música O ator Ismael Filiz e sua esposa Nuranan comemoraram o primeiro aniversário da filha Alissa na companhia de amigos Os atores Nesirah Atagur e Kadir Dolo foram vistos em Nishanteche e conversaram com a imprensa Nesirah falou como está sua saúde atualmente? Abre aspas, estou muito melhor, terei que prestar atenção a minha dieta ao longo da minha vida Estou me recuperando e aos poucos vou começar a praticar esportes Fecha aspas A atriz foi questionada se já tem um novo projeto para a próxima temporada Nesirah respondeu o seguinte Abre aspas, estou descansando, não sei o que dizer agora Mas eu tive algo sério, estou esperando que passe completamente Fecha aspas Lembrando que nessa próxima temporada a atriz não estará em nenhum projeto Foram finalizadas gravações da série Sentyal Kampaman E o casal que conquistou o público turco e principalmente o público internacional Hande Ertiai e Keran Bursin estão de férias Hande saiu de férias com as amigas assim que as gravações acabaram Mas Keran não acompanhou a namorada Evidente que a imprensa turca ficou curiosa em saber o motivo da separação entre aspas do casal Mas Keran postou no Instagram que ficou em Istambul para trabalhar O ator que foi o rosto publicitário da marca de automóveis BMW no ano passado E agora está gravando um novo comercial para a marca Keran compartilhou as fotos da gravação e escreveu o seguinte Abre aspas E estaremos de volta em breve Fecha aspas Assim que Keran terminar esse trabalho Ele vai encontrar Hande para aproveitar as férias A atriz Demetri Özdemir e seu namorado O cantor turco Özhan Kolt Estão em Bodrum para o show que o cantor vai realizar em Yelikavak O casal foi visto de mãos dadas no aeroporto de Milaz Bodrum E negou a notícia de separação que a imprensa turca divulgou nos últimos dias O jornalista comentou com o casal o seguinte Abre aspas A notícia que vocês se separaram estão constantemente saindo na imprensa Mas vocês imediatamente negam Fecha aspas A atriz esclareceu a situação Abre aspas Não sai a todo momento Não é constantemente Saiu outro dia e não era verdade Fecha aspas Özhan também comentou essa situação Abre aspas Demet intervém quando a notícia de separação está prestes a sair Fecha aspas E a atriz complementou a fala do namorado Abre aspas Agora aprendi a lidar com isso Fecha aspas Quer saber mais sobre séries de notícias turcas? Se inscreva no canal E deixe seu like Ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho Até mais E deixe seu like E deixe seu like